Como tá o coração? O coração tá literalmente a mil, como uma terapia a mil por cento, né? Como foi que nasceu o fã-clube do Henry? Faz um ano que a gente idealizou o fã-clube, né? Especialmente pra ele, a gente já acompanhava ele pelo Nordeste e aí a ideia veio de trazer ele pra Cabo Pará. Beatriz, me fala sobre a tua expectativa pra daqui a pouco pra assistir aí o show do Henry Freitas, que você é fã. Eu tô a mil por cento, assim como é a terapia todas as vezes. Toda vez que ele está aqui em Belém, você sempre faz questão de marcar presença? Sempre. Tanto aqui em Belém, como nos municípios arredores. Sempre que a gente pode, a gente é do fã-clube, a gente vai até ele. Me fala, como foi que nasceu o fã-clube de vocês? A gente começou a assistir os vídeos dele pelo TikTok, que estavam bombando. E aí a gente começou a ouvir as músicas, a seguir ele no Instagram e aí a partir daí a gente criou o fã-clube. Como ele é com os fãs? Super atencioso, carinhoso, ele é um amor de pessoa. Então qual música que você espera que ele cante logo de primeira, talvez? Pra hoje, Maluca e Novinha Bandida são as minhas favoritas.